Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ait e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a próxima atualização que a gente vai receber no Overwatch. Como vocês já sabem, a gente já fez diversos vídeos aqui, a gente tá tendo no PTR vários testes em heróis e também novo mapa. Então essas atualizações devem estar chegando no Overwatch nessa terça-feira, dia 19, porque já tá muito tempo lá no PTR. A galera já tá cansada de testar. Se eu não me engano, já tá umas 3 semanas lá, 2 ou 3 semanas. A gente teve a vinda do buff no Junkrat, no Roadhog, Widowmaker e Orissa. Porém, as mudanças que a gente teve na Mercy, D.Va, a gente não teve essa vinda ainda pro servidor oficial, porque eles queriam testar um pouco mais. Porém, esse tempo aí um pouco mais acho que já foi suficiente e eles devem estar colocando essa atualização amanhã, terça-feira. Porque terça-feira é sempre o dia que a gente tem algum tipo de atualização, onde eles colocam alguma novidade no jogo, novo evento ou também as atualizações que eles estão testando no PTR. Então eu vou citar aqui rapidinho algumas coisas que vão chegar aí pra gente nessa atualização. A primeira coisa que a gente vai ter nessa atualização é o novo mapa do Overwatch, que é Junkertal. É um novo mapa aí de escolta, você escolta a carga por 3 pontos, o mapa tá bem legal. Provavelmente a Blizzard não vai bloquear ele nas duas primeiras semanas pra Ranked, como eles fizeram com o Horizon, né? O Horizon entrou no servidor oficial e você já podia usar ele em Rankeds e etc. Então a galera aí que não conhece o mapa já tenta dar uma olhada em vídeo sobre o novo mapa. Aqui na central a gente tem alguns, assim você aprende um pouco dos locais do mapa pra você se cair na Ranked nesse mapa, não ficar totalmente perdido e perder a partida. Outra modificação que a gente deve receber aí amanhã é a nova D.Va. A nova D.Va ela teve algumas mudanças, a primeira delas é que agora quando a D.Va está voando ela consegue atirar ao mesmo tempo. A matriz de defesa dela também foi modificada. Eles diminuíram pela metade do tempo a duração da matriz, porém ela recupera mais rápido também as suas cargas. E obviamente a gente não podia esquecer da nova habilidade que eles colocaram na D.Va, que é os Micromísseis. É uma forma da D.Va poder dar um pouquinho mais de dano e pra compensar um pouco a retirada do tempo, pela metade do tempo, né? Da matriz de defesa da D.Va. Lembrando que os Micromísseis eles receberam um nerf, eles perderam 25% do dano, porque de acordo com os desenvolvedores ela estava dando muito dano com essa habilidade. Então eles reduziram um pouco em um patch aí nos últimos dias. Outra mudança que a gente recebeu foi na Mercy. Ela teve algumas habilidades trocadas de lugar e também habilidades criadas. Vamos lá, a Ultimate da Mercy não é mais o Revive, agora ela tem uma habilidade chamada Valkyria que ela consegue voar. Você ulta com a Mercy e você tem a habilidade de voar pra qualquer lugar e isso vai te dar vários power-ups nas suas habilidades. Por exemplo, a Mercy vai conseguir voar mais rápido, a Mercy consegue curar ou aplicar dano nos seus aliados, não mais em um aliado apenas e sim em todos que estiverem agrupados. Então se tiver 5 pessoas agrupadas, a Mercy cura o 5 ao mesmo tempo quando está ultada ou dá dano em 5 ao mesmo tempo. Lembrando também que o Ultimate dela reduz o cooldown das habilidades. E isso que a gente vai falar agora sobre a nova habilidade dela, que é o Revive que virou uma skill normal. Você consegue usar o Revive dela a cada 30 segundos normalmente, mas caso você esteja ultado, você vai poder usar a cada 10 segundos. Lembrando também que o Revive da Mercy agora não tem mais um range muito grande. Você precisa praticamente chegar do lado do personagem pra poder reviver ele. Além disso, quando você revive o seu aliado, você não fica mais invulnerável, você não fica mais imortal junto com ele. Então você vai reviver, você pode ser atingido e morrer ali durante o seu Revive. Quando eles fizeram essa mudança, a Mercy tinha o dobro de dano também na sua pistola. Porém eles acharam que não estava bom e eles retiraram esse buff na pistola. Então agora a Mercy quando ela está ultada ou não está ultada, ela atira na mesma velocidade, não muda nada. Outra mudança também foi que quando ela estava voando, ela estava com um speed de 11. E eles acharam que ela estava voando muito rápido, então eles diminuíram de 11 pra 9 metros por segundo. Outra mudança é na sua passiva. Agora quando a Mercy toma dano, ela continua se curando. Antes ela tinha que esperar alguns segundos pra começar a regeneração de vida. Agora ela não precisa esperar mais. A passiva dela está curando automaticamente todo o tempo mesmo que ela leve dano. Bom galera, tem algumas coisas aí de bugs, algumas coisas fixadas. Mas eu acho que o mais importante foi o que eu falei pra vocês agora. É o novo mapa e também o rework na Mercy e o rework na D.Va. Eu não vou dar a minha opinião nesse vídeo aqui sobre o que eu achei das mudanças. É mais informativo mesmo pra vocês. Se você quiser saber a nossa opinião, a opinião da Central, dos membros da Central, tem vários vídeos nossos que eu vou deixar no card aqui em cima. Bom galera, comenta aqui o que você achou dessas mudanças. O que você achou da D.Va, da Mercy, do novo mapa. Comenta aí pra gente debater junto nos comentários. Se você for novo aqui na Central e gostou desse tipo de vídeo informativo e foi útil pra você, se inscreva aqui pra não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificação pra você não perder nada que a gente postar aqui sobre Overwatch e sobre outros jogos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus